Galpão Nativo TV é hoje um especial sobre o chamamê, o ritmo que une toda a América Latina. A peonada da fronteira, os gaúchos do Pampa, de Corrientes, de Misiones, do Mato Grosso, hoje o chamamê anda por todo o nosso país. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul foi uma vez proibido. Mas só se param o chamamê para ouvir um sapo cai. Nossos convidados hoje, Luiz Carlos Borges, Nini Flores. Hoje nós vamos mostrar António Tarragó Ross, com uma vasta obra, um compromisso social e cultural com a música Lito na Lenha e o chamamê argentino. Canções como Maria Vá, Canção para Carito. Nasceu em Curuçu, Coatiá, ali perto de Uruguaiana. Seu pai, Tarragó Ross, ajudou a compor e produzir a base do chamamê argentino. E o seu filho, com uma obra vasta, reconhecida no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, hoje está conosco aqui na TV. Com vocês, António Tarragó Ross. Com vocês, António Tarragó Ross. It's OK. Eu sou um rei, um legendário que houve no nation, Que nasЁia em Chiavechú. Casi rio, sou teu irmão, não há destino para mim. Sou o sou de nossa gente, o agaigo e a paz. Casi rio, sou a alma de coientes, sou o chamamé, a tierra sismal. Déjame cantar em teu coração, quero ver a luz de tua liberdade. E depois vou dar, entre o amor de tus abogados. Eu, Tolzandaña, sou chamigo, pueblo e te retoza na bailanta. Un relámpago de amor, sou teu coração que canta. Não há destino para mim. Sou o sou de nossa gente, o agaigo e a paz. Sou o alma de coientes, sou o chamamé, a terra sismal. Déjame cantar em teu coração. Quero ver a luz de tua liberdade. E depois vou dar, em resplandor de tua abogada. Um, eu, doño, não há destino para mim. Um, eu, do céntimo para mim. Sou o glã de coches, tem tempo para mim. Um, eu, pago em teu coração que canta. Um, eu, pago em seu coração. Tierra para mim, eu sou o sol de nossa gente, o arraico e a paixão, eu sou a alma de Corrientes. Eu sou o chamamê, a terra assim, deixa eu cantar em teu coração, quero ver a luz de tua liberdade. E depois volar, em teu amor de tua voz. El alma de Corrientes, Antonio Tarrago Ross, Luís Carlos Borges, São Luís Gonzaga e Curuzucuachá, por supuesto. Como estão as andanças desse chamamêcero, e eu, ah, geralmente eu tiro o chapéu, no final eu vou tirar o chapéu já de saída, sabe? De arrancada. Contava aqui que eu estava muito emocionado, visitando o santuário do Gautito Hill, em Mercedes, e estavam lá os gaúchos todos rezando, tomando mate, e escutando a Antonio Tarrago Ross. É lindo ver o santuário do chamamê. Que honor, que honor. Como andam as andanças do chamamêcero por aí? Mira, estou muito feliz e sabe que ando muito llorão em Porto Alegre, porque estou vendo, encontrándome com amigos como vos, que quero e admiro tanto de tantos anos, com Juan Dalmeia Neto, amigos que me han aberto su coração, mais além de sua casa, toda a vida, anos. Há uma frase que sempre suena em meu coração, e quando eu me lembro de vocês, eu digo, eu tinha problemas políticos, econômicos, e digo, para Borges, e digo, e Borges é todos vocês. E aponte, aponte do chamamê. Então, eu digo, mira, tenho todos os problemas, e para um artista não é tão fácil dizer que anda mal, que não tem plata, que não tem trabalho, não? Mas, mas, um amigo, um amigo, ele diz, e Borges me diz, só chegar. Claro, passa o rio com a botonera e vamos. E aí está, só chegar. Está ubicado. Uma poesia, uma poesia que, perdóname isto, de um amigo meu, de Jorge Viñas, que diz, e quando me lora, la copla, o verso, esse que na vida tantas vezes duele, eu me lembro de vocês, a risa distante, me borro as lágrimas. E sigo adelante. Que lindo! Aqui está você, em Borges. A sua direção, em Buenos Aires, um lugar para as pessoas que estão distantes, que querem falar ou ver a sua obra, como está aqui. Vou deixar aqui para o pessoal, olha, o CD, que é uma ideia inovadora, não é, Borges? Sim. Porque ele traz quase toda a obra em MP3. Nos ganhou o tirão, Castellano. Nos ganhou, sempre na frente, não. Quantas canções vão neste CD aqui? Eu estou no portuguelo aqui para o pessoal. São 437 canções. Se está para escuchar todo, um dia e 44 minutos. É muito bom. Sem parar. Todos num CD em MP3. Olha que ideia bacana, não é? E, además, se uno põe esse CD em la computadora, ele tem todas as letras em UOR. Pode baixar, hein? Então, para baixar todas as letras, só imprimir e cantar as letras obtém as tonalidades. Estava falando aqui, o Tarragua tem mais de 50 CDs gravados, o Borges mais de 30. Eles vão chegar a 100 ligeirinhos, porque eles produzem muito. Sim, com ele, chegamos a 200. A velha amizade começa lá pelos inícios dos anos 70 com o Antônio. Depois, em metade dos anos 80, a gente foi numa junção com a Mercedes, com o Renato Teixeira, com o Almir Sáter, em São Paulo. Depois de tocar um pouco, lhe mostrei um chamomé no camarim. E ele disse, isso merece letra. E depois, essa letra que agora estamos recordando aqui, ele nem sabe... O amor é um rio. Isso é. O amor é um rio. O amor é um rio. O amor é um o namor, O amor é um rio. Estamos adicionando, e assim queda melhor a palavra, olhar ou mirar. Vive em mim de bollar, teu esclamor, E me duele voltar a recordar Uma vieja canção Que recebeu em meu coração Um abuelo cantou ríos além do mar Obvijou seu dolor de navegar Há nunca voltar a mulher Quitando amor O amor é rio Que não vem nunca Mas vive sempre Em teu coração E a vida sempre vai Me enamorada Se quer amanecer Em meu conflito De ayer É um março de luz A primavera Que repite sua canção De amor é rio O rio é um mistério O rio é o que vai vir É o que é E é o que já passou Não sei se que digo que o amor é rio É um abuelo cantou ríos além do mar Um abuelo cantou ríos além do mar E a vida sempre vai me enamorado E a vida sempre vai me enamorada E se vê o amanecer Em meu conflito É um março de luz É um março de luz O amor é rio O amor é o que vai vir O amor é o rio E como é que está essa parceria com Tarracó A gente está pensando em um disco novo junto, porque o primeiro saiu justamente quando se instaurou e se oficializou o Mercosul, nós fizemos o primeiro fonograma que existe depois da oficialização do Mercosul, se chama Fronteiras Abertas, ou Fronteiras Abertas, que é um disco onde tem parcerias nossas, músicas só minhas, músicas dele, cantamos um pouco em Guarani, Portunhol, enfim, tem uma bela informação. E presenças como a do Leon Rico, que canta com a gente, aí o Gordo Reguna, que ainda estava junto, bateria... Tivemos um evento maravilhoso em Buenos Aires, que estava Tadragó, estava Leon Rico, te acordas disso? Me lembro. Daniel Torres foi junto, foi uma turnê muito bonita. Se tivesse também um especial com a Mercedes Sousa, naquele DVD maravilhoso, que tem 50 convidados... Isso, quase isso. A Mercedes Sousa canteu uma canção dele que eu adoro, que eu gostaria que tenha se lembrar, que é da Misioneira, que bela canção. Maravilhoso. Que linda a canção. Isso é uma canção de las que te hacen llorar. Quando uno tiene la edad que yo tengo, las cosas son las que me hacen llorar y las que no me hacen llorar. E essa canção... Isso vai dar chamamento, vai dar chamamento isso aí. Então, Elton, a gente está sempre unidos, ou por um telefonema que atualiza as conversas, ou um visita o outro. E agora é mais exclusivamente para estar junto e para tocar um pouquinho, porque, na verdade, o Antônio não está em turnê, não está fazendo shows. Ele vem participar do decolagem, tocando lá quatro ou cinco temas, depois se encerrar junto, a cada coisa. E vamos a proponer e fazer e construir... Porque está, o poder ejecutivo, o poder legislativo, o poder judicial. E falta o poder cultural. Um povo, se cultura não existe. Então, não é possível que a cultura, que é a essência dos povos, não tenha um espaço de poder no Estado. Então, estamos à disposição disso e estamos trabalhando nisso. E, além disso, fazendo música. Deixa eu interromper para pedir um lugar para que as pessoas busquem toda a sua obra ou querem comunicar-se com você. Como se diz W aqui? W, 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 W. Tarragó, trazinho, Ross. Tarragó, trazo, Ross, ponto, a, la E, ponto R. Claro. Ponto R, Argentina. Claro, claro. Então, tem o pessoal que quiser se comunicar com o Antônio Tarragó, Ross. E agora vamos começar mais um chamamê para... E agora vai, porque é Maria. Maria vai, um de os mais lindos clássicos do mundo. Maria vai, um de os mais lindos clássicos do mundo. Maria vai. Maria vai. Um amor bombero para o mar estero. Maria vai. Maria vai. Amém. 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 Nossa casa hoje, com esse programa especial sobre o ritmo que encanta toda a América Latina. O chamamê, mais que um acontecimento musical, é algo que transforma a alma dos piões, dos gaúchos, dos chamamêceros, dos ribeirinhos do Rio Uruguai e desse rio maravilhoso que transita por toda esta horda campeira da América Latina, que é o Paranazão. A gente cresceu ali no Itaqui, naquela margem limítrofe do nosso país, escutando os chamamêceros que nos encantavam, os xalaneiros com seus radinhos. E de lá para cá, um amigo como o Luiz Carlos Borges, que sempre teve uma relação muito próxima com esses músicos, hoje sediados na capital do chamamê, que é Corrientes, estão nos visitando. Meu amigo Nini Flores, olha aí, tem uma família fantástica de chamamêceros, ainda nos apresentam esse cantor maravilhoso que o Borges convida junto com o Nini, vem da Holanda. Por favor, se apresente seu nome. Eu sou Nino Zanoni, eu sou holandês, nasci na cidade de Ámsterdam. Mas você tem família na Argentina também? Tem família, não muito, mas tem o irmão do meu pai, que é correntino, eu estou morrendo agora em Correntes, e agora, como disse você, estou morrendo com meus irmãos de músico. O Borges é o nosso embaixador desde sempre. Com ele conhecemos o Raulito Barbosa, Tarragó. Uma vez fiz uma gira com o Borges na Argentina e conhecemos a Taualpa, a Mercedes, provavelmente o Borges é a pessoa com mais ligações e com mais trabalho em toda a América Latina, tanto com músicos do centro do país ou da Europa, como com a Argentina. Tu sabe que eu me criei ouvindo chamamê pelo rádio e notoriamente fui me dando conta, à medida em que fui virando músico e crescendo, que pouquíssimos gaiteiros ou acordeonistas da região e da época tocavam chamamê. Por exemplo, um dos maiores referenciais que temos no Rio Grande do Sul se chama Tiubilia. Tiubilia não tocava chamamê. Era da Vaneira. Né? Era o homem da Vaneira, do Xote, da Mazurca, da Rancheira. E por aí vai. Agora, tinha os gaiteiros da Costa, o Ambrósio, por exemplo, lá no Itaqui. O Reducino Malakias, que era tremendamente tiamameceiro. E eram acordeonistas costeiros, a gente costuma entender assim, né? Porque eles não viajavam para fora da região tocando. Então, o tiamamê começa a ganhar notoriedade a partir dos anos 60, quando ele começa a chegar no ouvido do Borges, que já está viajando para outros lados, dos outros acordeonistas, do João Máximo, o Cruzeira. O João Cruzeira. O missioneiro, o João Cruzeira. E aí, bom, aí vai. O Eurídios Nunes, né? Que tocava também bastante chamamê. E as tuas primeiras excursões com músicos argentinos? Tu está desde sempre confraternizando com os irmãos, indo visitá-los, trazendo eles para conhecer o Rio Grande do Sul. Olha, eu muito cedo fiquei amigo do Barbossa, do Raulito, né? Raulito. Eu acho que eu tinha 14 anos, mais ou menos, quando a gente ficou bem amigos. E em seguida, ele foi me apresentando vários do tiamamê, como outros também do folclore, mas muito especialmente do tiamamê. E, por exemplo, a minha amizade com a Teresa Paródia dá-se através do Raulito. Algo que eu não quero deixar passar batido, pois houve, por parte da Califórnia da canção, a proibição do tiamamê. Logo, a Califórnia que sempre trouxe o que havia de melhor na Argentina. Ali a gente conheceu todos esses autores. Quem sabe manda matar... Quem sabe manda aprender estes loucos que só cantam e só tocam o tiamamê. Borges, tu presenciaste essa uma passagem que a gente não se alegra a lembrar, mas é um fato que deve ser evidenciado pelo seguinte. Mesmo com proibição oficial, o tiamamê nunca deixou de ser veiculado entre os autores do Rio Grande do Sul e hoje toma conta de todo o Brasil. É isso aí. O que o povo quer ouvir, tu pode proibir, tu pode fechar portas, vai se abrindo, vai fazendo como o mercúrio apertado nas mãos do Chile. Vai cruzando. Vai escapar e vai embora. É, vai isso aí. Anda por si só. É isso aí. É, vai 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 isso aí. Música Música Nini Flores, Nino Zanoni, Luiz Carlos Borges, essa parceria musical se faz possível porque é um projeto chamado Decolagem, do Sgt. Peppers em Porto Alegre, onde Borges vem capitaneando e traduzindo a musicalidade do mundo inteiro. Estive lá assistindo o Tarragó e agora esses irmãos, que é o Nini Flores. Hoje não veio o seu guitarrista, mas estava presente nesse grande evento. E ainda o Nino que está sendo apresentado, Nino Zanoni, que é de Amsterdã, mas tem origem na Argentina. Eu vou insistir um pouquinho agora, porque esse programa é especial sobre o Tio Mamê. Hoje, vou falar com você, porque a sua família é musical, o seu pai, seu padre já tocava Le Bandagnon. E como a música argentina nos chega muito forte pela fronteira e por essa irmandade dos artistas, eu queria que você falasse da sua infância e como você vê o Tio Mamê na origem, ali em Corrientes, Santa Fé, Misiones, e como está o Tio Mamê no mundo, porque você morava na França. Eu estou aqui num portunhol porque eles todos entendem alguma coisa de português, mas eu também tenho que passar essa mensagem para vocês, porque estamos falando num dos ritmos mais importantes da América Latina e que hoje vocês escutam em todo o Brasil. O sertanejo brasileiro hoje, todo é virado em Chiamamê, que chega pelo Mato Grosso. E a origem é sempre ali, Corrientes. Como estás, meu irmão Nini Flores? Muito bem, muito feliz de visitar novamente esta querida terra e visitar os amigos, de me encontrar com amigos. E principalmente nesta ocasião, muito feliz também de fazer parte deste projeto de integração com nossos irmãos brasileiros, chamamêceros. Esta televisão é a que te visita em Corrientes todo ano por ocasião do festival. Durante a fiesta. Durante a fiesta. E estive alguns anos em França. Estive vivendo alguns anos em França. Estivemos com o Rudy, não? Vivendo uns 15 anos. Eu estive 15 anos. 15 anos. Sim. E o Rudy estive 20 anos. Rudy se está voltando também a Argentina agora. Assim que, bom, vamos estar juntos novamente. Bom, estava a mitad do tempo em França e a mitad do tempo em Argentina, que era o momento em que nos encontrávamos para realizar algumas presentações. Mas, notadamente, a Europa não cambia a musicalidade. Vejo que vocês vão para a Europa e continuam tocando chamamê da forma com que se executava quando viviam na Argentina. Porque essa era um pouco a intenção nossa com Rudy, era a de fazer conhecer nossa música e parte da nossa cultura em Europa. Quando nos radicamos em França, foi essa a ideia e a intenção, não? Hemos feito nosso pequeno aporte a que esta música se conozca um pouco em Europa, onde está ganando dia a dia muitos amantes de esta música, não? Porque, se bem não é uma música totalmente conhecida nesse continente, hoje em dia há muita gente que conhece, sabe de que se trata, e também vem muita gente a fiesta do chamamê também a conhecer e a participar e a compartilhar com os chamamêceres. Su padre é Abelino. Mi padre é Abelino Flores, um bandoneonista chamamêcero, ele é da provincia de Santa Fe, do norte de Santa Fe, mas radicado há muitos anos em Corrientes. Nós, o de Rudi e eu, já temos nascido em Corrientes, não? Hemos ouvido essa música desde muito pequeno, porque meu pai realizava os ensaios com seu conjunto em nossa casa, ou às vezes participávamos nós também de alguma reunião de nosso pai, com seus colegas. E tocou um baile? Hemos tocado algum tempo com meu pai também, temos feito alguns baile, sim? E pensaste, filho, que você ouviu? Ou havia alguma influência de algum acordeonista, como Cocomarola, como Raúl? Sim, bom, Cocomarola, por suposto, sim, porque ele era de Corrientes, e Ernesto Montiel também. Eu tive a sorte, desde muito pequeno, de conhecer grandes músicos que eu admirava muito, eu tinha na mesma cidade onde eu vivia. Quem, por exemplo? Fito Ledesma, por exemplo. O Rubén Miño, Faustino Rodríguez, Manuel Esbinden, Roque Luis González, por nombrar alguns dos músicos que eu mais admirava, e com os que eu tive contato desde muito pequeno. E, bom, se bem não aprendi com um deles, pontualmente, assim, eu aprendi de todos eles, um pouco. Tem um site de você, seu irmão, para que as pessoas visitem, contratem? O site é rudyininiflores.com.ar O que vou fazer com meus olhos que não creem que te has ido? Se vivem humedecidos de soledade. O que vou fazer com meus olhos que buscam desconsoladas, a presença enamorada de tu piel que já não está? O que vou fazer com meus olhos que já não queres a vida se é uma calandreira? O meu coração, agora só me queda como aprendi em meus correntes, de sangrar-me dulcemente, em uma triste canção. Me disseram que a vida só é vida se há amor, eu te juro que a minha vida não é vida se não é tão bom. E eu me moro de frio sobre esta ausência, meu amor. Eu te amo, meu coração que me dica a razão, que todo corre o tempo e que ninguém mora de amor. Eu te amo, meu amor, se é impossível, quitarme esta soledade. Eu quero me olhar em tus olhos, eu quero me olhar em tus olhos para voltar a soar. O que vou fazer com minha alma que já não quer a vida Se é uma caja entre heridas, meu coração Agora só me queda, como aprendem meus correntes De sangrarme dulcemente, em uma triste canção Me disseram que a vida só é vida se há amor Eu te juro que a vida não é vida se não está a luz Correntes não tem invierno, mas junho te levou E eu me moro de frio sobre tua ausência, meu amor Correntes não tem invierno, mas junho te levou E eu me moro de frio sobre tua ausência, meu amor Mas eu vou falar com o Nini sobre esta nova ideia do chamamê Buscando irmãos por toda a terra Este projeto que tem como fim mostrar um pouco a cultura do chamamê E um pouco da terra, mostrar tudo o que representa a nossa terra E tudo o que manifesta através da música, neste caso, que é o chamamê E que nos permita também acercarnos, neste caso, por exemplo, ao Brasil E sobre todo com Luís Carlos Borges, que é um pionero, digamos, porque foi um dos primeiros Que desde há muito tempo que vem luchando por esta integração entre os irmãos chamamê Com este viaje estamos inaugurando e fazendo praticamente o primeiro e marcando o princípio E agora vamos ver a alma de Correntes Acho que vamos para a banda de Alvear Com La Calandria E agora vamos para a banda de Alvear E agora vamos ver oi warehouse E agora você vai EQ Aiken E agora E agora vamos ver E agora vamos ver E agora vai E agora vamos ver O primeiro ano Amém. 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 Alguns músicos rompem as fronteiras. Esta parte em que nos atacam ali, as margens do Rio Uruguai, em direção à Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, ele passa com a sua canção, faz uma irmandade aqui no sul do Brasil. Estou falando de Alejandro Brites, este jovem acordeonista, autor, este grande maestro, nascido na província de Buenos Aires, mas com uma família aqui em Corrientes. Ele que foi uma revelação do Festival de Cosquim aos 20 anos e dali não parou nunca mais, passou pelo Festival do Chamamé de Corrientes. Foi a Europa, República Tcheca, Itália, Portugal, Espanha. Eu estive com ele na caravana de Amamecera com os Fagundes, fizemos uma temporada na Itália, na região do Vêneto. Este mago do acordeon, que hoje reside aqui na Grande Porto Alegre, já fez parcerias com Gilberto Monteiro, com Lucianel, Renato Borghetti, Luiz Carlos Borges. Brilhante acordeonista, ele que transita também pela música erudita. Nosso grande maestro, Alejandro Brites. Adriano Borghetti, Luiz Carlos Borges. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.